O mês de julho segue com a bandeira vermelha no patamar 2 para as contas de luz, o que acarreta em uma cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, definiu a permanência da tarifa tendo por base à manutenção das condições hidrológicas desfavoráveis e a tendência de redução de armazenamento nos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional. De janeiro a abril, as contas ficaram tarifadas de acordo com a bandeira verde, o que não aplicava em cobrança extra da conta de luz. Em maio, entrou em vigor a bandeira amarela, em que é cobrado um adicional de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha foi praticada a partir do mês de junho e agora segue em julho. A ANEL explica que a bandeira tarifária foi criada para a orientação dos consumidores, que desta forma podem saber quanto está sendo cobrado e também o que está sendo cobrado em suas contas de energia elétrica. Mas os especialistas orientam que mesmo nesta época em que a energia está mais cara, é possível economizar. A gente usa a eletricidade como uma forma de aquecer os ambientes e isso acaba provocando um acréscimo na conta de energia. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, em relação à iluminação. Já é um período do ano que tem uma iluminação natural reduzida. A gente tem que procurar utilizar ao máximo a iluminação natural, abrir as cortinas. As lâmpadas de LED, que são as que estão dominando o mercado agora, estão ficando cada vez mais baratas e cada vez mais eficientes do ponto de vista energético. Então, uma boa dica é trocar lâmpadas antigas por lâmpadas novas com essa tecnologia. Outra questão também diz respeito ao uso de ar-condicionado, não aquecedores convencionais de resistência. O sistema de ar-condicionado com aquecedor, ele gasta uma energia menor do que os aquecedores tradicionais. Procurar reduzir o tempo de banho, aquelas dicas que a mãe dá para a gente de boa educação. Desliga a luz quando sair do ambiente, esse tipo de coisa aí continua valendo e vale tanto o inverno quanto o verão. Desliga a luz quando sair do ambiente, esse tipo de coisa aí continua valendo e vale tanto o verão.